Vamos trocar mais uma ideia hoje? O assunto de hoje é bem maneiro. Eu tenho três coisas que eu encaro como os três pilares de um bom vídeo aqui da Sandy. São as coisas que a gente, quando recebe os vídeos para aprovação, tanto eu quanto o Egon, ou as pessoas que estão envolvidas, o Diego, o Tinoco, que são as pessoas que estão envolvidas diretamente com a aprovação dos vídeos, a gente analisa, que são fotografia, movimento de câmera e imersão no vídeo, feita pelo quê? Pelos sound effects. Essas três coisas estão sempre presentes, se vocês observarem, em todos os nossos vídeos. Eu vou falar primeiro sobre a parte que mais me apetece, porque é onde, aqui na Sandy, eu desenvolvo mais e tenho mais habilidade. Inclusive, a gente vai falar muito, muito, muito sobre isso no nosso workshop. Então, tanto no online quanto no presencial, eu vou falar muito sobre isso, que é sobre movimento de câmera, principalmente o movimento de câmera usando o Gimbal. Primeiro de tudo, se você gosta dos vídeos da Sandy, se esses vídeos são referência para vocês, você precisa entender que você vai trabalhar com o Gimbal, você vai trabalhar com o estabilizador sim. Não dá para ignorar o uso desse equipamento. Eu vejo muitas pessoas falando de estabilizador de maneira muito irresponsável e ligando um foda-se que não existe para a parada, tá ligado? E eu queria muito falar disso aqui, abertamente com vocês. Todos os vídeos da Sandy vão ter, e muito, movimentos de câmera que não dá para ser feito de mão, tá ligado? Os principais takes que a gente faz e que são bonitos pra caralho, eles são feitos de Gimbal, de estabilizador. Aí, seja ele Rony M, Rony MX, Crane 2, Crane, aí vai da tua habilidade. Eu conheço várias pessoas que têm muita habilidade com o manual ainda, sabe? De pegar um Glidecam e fazer o movimento. Mas existem sim, e a gente precisa falar disso, movimentos que são feitos apenas com o Gimbal. E eles fazem uma puta importância na hora da gente fazer um vídeo, que precisa contar uma história, principalmente no evento, que a gente precisa falar da grandeza do evento, que a gente precisa mostrar o tamanho da estrutura que o cara colocou ali, que precisa ser vista, não só pelo contratante, mas pelo artista também. Existe todo um cuidado com esses movimentos, e a gente vai falar sobre cada um em um outro momento, sabe? Então, todos aqueles passadões que você vê a gente dar no fundo, aquelas imagens que são feitas de frente para o palco, pegando todos os efeitos, fazendo o over the shoulder das pessoas, brincando e se divertindo durante o show, e mostrando toda a estrutura. Os takes que mostram a estrutura, e todo o investimento que foi feito em fogos, em pirotecnia, durante o evento, eles são feitos com esse equipamento. Então, não estou cagando regra, não estou dizendo que você tem que fazer da forma que a gente faz, mas como a gente está conversando com o nosso público, e com as pessoas que acompanham o nosso trabalho de alguma forma, eu estou sendo honesto com vocês, falando o que a gente realmente faz, saca? E como a gente usa esse equipamento, porque ele é tão importante para a gente nesses vídeos. Um outro ponto muito importante para nós é a fotografia, o movimento de câmera, por mais que ele seja bem feito, estabilizado, não trema, não tenha nenhuma cabeçadinha no movimento, se ele não tiver com a fotografia bem encaixada, não vai servir. Não vai ser maneiro, não vai ficar bonito. Porque se você não souber construir o quadro, não souber fazer o enquadramento, e souber fazer, principalmente, esse enquadramento, se manter enquanto você faz o movimento, ou enquanto você anda, isso não vai ficar bonito esteticamente na tela, e você não vai conseguir passar o efeito que você quer. Porque acaba que entram várias imagens, entram várias coisas em movimento, vai ficar poluído, porque você não tem um foco, você não está com a fotografia encaixada em um objetivo, e acaba que fica um movimento pelo movimento, e isso acontece muito, muito, não só em vídeos de evento. A gente vê isso, a gente vê isso em videoclipe, a gente vê isso em vídeos, enfim, no geral. Porque as pessoas, na maioria das vezes, se preocupam muito com o movimento estar estabilizado, está sem cabeçada, está sem nada, está com a passada bem feita, mas não se atenta para olhar o que ele está filmando no momento do movimento. Um outro ponto importante, aí já de pós, já de edição, são os sound effects. Todos os nossos vídeos, a gente tenta passar real uma experiência do que foi o evento, e essas oscilações entre trilha e grito da galera, sabe, pulando no evento, ou uma imagem de drone que você já tira o áudio e já faz um áudio mais abafadinho para dar aquela impressão de que você realmente saiu e está tendo aquela vista de cima, e quando volta a explosão, CO2, enfim, todos esses efeitos, quando você vai ouvindo e assistindo, ele te traz a sensação de imersão, de estar ali, de que você estava realmente vivendo aquilo ali. Para quem foi, é muito irado. Eu me divirto muito vendo os vídeos, porque você consegue relembrar, de fato, a vibe que estava no local. E para quem não foi, cria-se real a vontade de estar ali, e o sound effects, ele ajuda muito nisso. A gente usa sempre, e quando um vídeo vem para a gente aprovar que não está com isso, a gente fala de volta, mano, está faltando sonora, dá um tapa nas sonoras, tenta trazer um pouco mais de realidade para o teu vídeo. O Diego, inclusive, no Talks, fala um pouco sobre isso. Então, tipo, fica ligado nisso também. Isso é o que eu acredito que são as três coisas com que a gente mais se preocupa. Espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês. Quando vocês forem sair para filmar os seus eventos, pensem nisso. Planejem. Planejem essas coisas, saca? O que eu sinto da galera de evento, principalmente, é que a galera ainda é muito passiva em relação a sair para filmar. A galera sempre está esperando o que vai acontecer, e é sempre uma coisa do tipo, vamos ver no que vai dar. Se você sair de casa com o mínimo de planejamento, não de cena, porque a gente não tem um roteiro, a gente depende das pessoas, é realmente um trabalho meio freestyle. Mas se você tiver na cabeça que você precisa desses movimentos, de quais movimentos você precisa, de qual enquadramento você precisa ter, de um DJ que vai tocar, da banda que vai tocar, se é uma banda, se é um DJ, se é uma pessoa cantando, se você vai ter um labial daquilo ou não. Tudo isso vai te deixar mais preparado e vai te fazer levar o equipamento certo para você fazer o trabalho na hora, no campo, na hora do front ali. Valeu? Então é isso, rapaziada. Só repassando. Pique Telecurso 2000. O que a gente falou sobre hoje. Os três pilares para a gente, para mim, pelo menos, dos vídeos da Sandy que eu vejo é esse. Movimento de câmera. E aí é muito importante o uso de estabilizadores. Fotografia, tanto para takes de tripé, como para takes na mão, como para takes no gimbal, principalmente, é essencial. E aí na pós, você conseguir retornar todas aquelas sensações, todos os sentimentos que as pessoas tevem com as sonoras, você com certeza vai ter um vídeo imersivo e um vídeo que vai mexer com o sentimento das pessoas e vai contar a sua história, a história do teu evento da melhor forma possível. Valeu? Tamo junto. Até o próximo Talk ou até o próximo Blackcast. Enfim, a gente vai se falando. Dá um salve sempre no direct. Dá um salve em qualquer lugar que você me vê. E vamos trocar essa ideia. E vamos falar sobre audiovisual, que é o que importa para a gente. Valeu? Tamo junto, rapaziada.